E galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mano, 5 horas, amor de novo, amor de novo. Eu sei o que eu tô fazendo aqui, tô gravando vídeo pra vocês. Olha que incrível, tia Manch Royale, Ressane. Olha, ela fica possuída quando põe o papelzinho na testa. Que bagulho muito doido. Eu queria dizer que... Isso aqui parece coisa do Naruto. O Naruto não tinha negócio que colava na testa das pessoas? As pessoas viravam zumbi? Não, elas explodiam. Lolita Ginojoucho. Aqui ela é um fantasma, aqui ela é só um cosplay. Não, peraí, zumbi oriental? Não tá nada de oriental, mano. Vou falar uma coisa. Nos outros servidores, né? Já tá rolando isso aqui, ó. Nos outros servidores já tá rolando fragmento de cubo mágico. Aqui não tem ainda. E aqui não tem ainda. Nos outros servidores, Suzane, ó. Tá rolando um monte de skin maneiro, ó. Tá vendo? Ó, até calça angelical por três dias. Eu queria, eu queria aquela roupa. Essa roupa aí tava pra voltar. Olha só, quanta coisa maneira, tá vendo? Não, nada. E a nossa tá meio uma bosta. Mas eu vou ganhar um cubo. Vou ganhar mais um cubão, Rosane, hoje. Porque a galera vai deixar o likezão. Galera vai deixar o likezão, Rosane. Nós vamos ganhar skin, o cubo, easy, do easy. Se inscreva no canal e vambora, Rosane. Rodar? Ah, vou, né? Desumilde. Desumilde nada. Você tem tudo isso de tique. Isso e ser desumilde? Tô rodando a minha. Dê sua granada aqui, beita, nós. Granada, beita muito, Rosane. Ah, beita aqui. Vamos fazer assim, ó. Vai todo mundo agora. Deixar o like, porque nós vamos fazer cinco rodadas rapidão. Não, rapidão ganhei isso, ó. Um, dois, três e... Já. Vral, chefe, mais uma. Ganhei. Mais uma. Dois. Não. Não. Três. Ganhei. Não ganhei. O senhor acabou, eu tenho 70 ainda. Eu tenho uma rodadinha só agora. Será que nessa a gente ganha? Nossa senhora. Ô, você tem 80 sortes. Eu tenho 102. Eu não vou ganhar, Rosane, eu não vou ganhar. Vai. Três, torço. Fora do like. Essa aqui tá doendo o coração. Eu não vou. Eu queria que fosse um cubo, na moral. Rosane, eu não vou. Você acha que eu vou? Olha. Eu só tenho quatro tickets. É um. É dois. É três. E é quatro. O quê? Passe novo. Ah, sei, Rosane. Saiu ontem isso. Rosane, eu não ganhei, Rosane. Então o que eu vou fazer? Skin não tá tão, tão, tão legal assim. Eu vou com a skin do passe, pode ser? Pode ir, vai. Cada um com o que tem, né? Não é tão, tão zoado assim, vai. Amor, é zoada. Só não é muito, muito legal como as outras. Bom, vamos de gameplay, né? Ah, a skin do passe é bonita. Olha a expectativa. Mano, um fantasma. Mas assim, é só a parte de ela ser branca mesmo. Porque o resto tá de boa. Bom, vamos na onde, Rosane? Vamos de buzz. Bima? Não, buzz. Um buzz embaçado. Eu quero cair no fervo. Vamos cair aqui em cata e a gente vai pra obe. Não, não, não. Cato não, cato não. Não, vamos pra cata. Não, não, não. Cata. Não, então vamos de bima. Não, cata obe. Não, amor. E aí se imita. Não, então buzz aí. Não, não, não gosto de buzz. Já vamos cair aqui em cima da casa, ó. E ir pra obe. Suave na nave. Lindo de belita. Aqui. Olha isso. Mais certinho que isso impossível. E vai, já. Então, obe, então. E vamos embora. Ó, vamos ver onde a gente vai cair. Já pega uma mina e larga aí. Então já vamos descer já porque acabou as balas daqui. Tem 40 aqui. Acabou tudo aqui já. Vamos embora. Não, não é possível. Não tem, Rosane. Lutei tudo. Lutei? Sim, venha. Daqui já dá pra ver que tem um loot, eu acho. Aquilo ali é um loot. Tá brilhando de jeito diferente que negócio ali, hein. Loot de pessoa? É. De gente morta. Merrida. Primeiro chega aqui, tem um colete 2 aqui. Já nem trei, já. Aqui era azul. Não, aqui era azul, amor. Achei um colete 3 aqui também. Vai com calma aí, hein. Tá tirando aqui, amor. Calma, é o lançador. Foi pro observatório. Foi pro observatório. Tá, não preciso trocar com aquele cara ali. Vamos embora. A esquerda. Um aqui na minha frente. Deitei um. O outro não sei onde tá. O outro tá aqui. Bora aqui. Traz. Bora aqui, ó. Nossa, o espaço tá estragando, Rosane. Eu vou te contar que a... Guarda aí, mas gente. Tô escutando. Preciso me curar, cuidado. Preciso te contar que o espaço tá estragando, né? Se esconde, né? Botou mina. Tá em cima, ele tá em cima. Tem dois. Não tá em cima. Ali, ó. Vem. O outro. Ai, cai. Fó. Grudou a mira. Amor. O quê? Tem gente de mim. Pô, meu Deus. Passou aqui, ó. Cadê a rosa? Tá em mim. Deitei um. É ele. Cadê o outro? Tá aqui. Tá em mim, tá em mim. Aonde? Matei. Boa. Opa, vamos de AW. Preciso que você me fale onde tem barra de sniper. Ai, não sei nem. Nossa, deu muito grande esse cara aqui. Pode pôr aqui, né? O colete. O meu tá 3. O meu tá 4. Aonde a gente tava? É. Aí, tá de um cara na minha frente aqui, já. É ele mesmo. Bufara, o dano ou será que ele tava sem colete? Ah, não. Morro, tem mais um. Eu tô vendo. Aqui na 240. Ih, tem dois. Carro. É carro? É. Ah, eu vou pegar a nossa carona. Não, mas fora esses dois, tem um carro. Ih, merda. Tem dois carros. Meu Deus, morro, estão em mim. O que é isso? Tem um carro voando. Voando? Não, chegou do drone aqui. Morro, cuidado aí. Ah, eu só tô no meio de tudo e de todos. Morro, que é o monstro. Eu vi. Quebra. Ele tá no outro. Quebrou o carro. Eu sei. Eu vou lá. Cadê ele? Tá correndo. Morro, tem gente em mim. Aonde que ele pulou, né? Ele continua andando. Morro, tem gente em mim. Aonde que tem gente de vocês? Atrás de mim. Vem pra cá, vem pra cá. Não, vem pra cá, 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 vem pra cá. Eles estão descendo, estão descendo. Sobe, volta aqui, volta aqui. Aqui embaixo, né? Aqui embaixo, aqui embaixo. Esquerda? Tô vendo. Embaixo da gente. Ai, meu Deus. Sai daí, né? Deitei um. Tá na porta. Entrou? Meu Deus. Morre, desgranha. Morre, subiu. Não, tá fora. Morto. Agora tem cara do carro. Morreu, morreu. Nossa. Ai, meu olho. Tá de lente, né? Tô. Não, calma. Foi sem querer. Cadê ele? Deitei um. O atual do carro. Não sai pra fora não, doido. Não, já mandei de beijo, já. Cadê o carro? Saiu correndo. Eu acho que eu pego. Cadê ele? Não, foi embora. Eu achei isso incrível. Morre, belê, guru. Volta. Onde você matou o outro, cara? Tem uma grossa aqui, né? E mira quatro. Foi no mesmo lugar que esse aí, tava. Ele tava luteando. Ele nem viu seus tiros por causa do outro cara, do amigo dele. Mano, o cara... Tacando granada lá em cima. Achei melhor descer, né? Porque... Tem gel sobrando aí? Tem cinco. Mano, dá duas, dá duas. Desbar de sniper. Saiu. Mortou? Morto. Do lado da casa amarela. Em cima, né? Não, embaixo. Tá. Não dá pra trocar. Tem nove vivos. Nesse murinho aqui, ó. Tá, amor. Calma. Vamos pegar o carro. Pra quê? Não sei o que a janela de carro. Não, não. É ali, ali mesmo. É um? Roubaram bem aqui, ó. Em cima da casa. Em cima do telhado. Ai. Matei. Boa, boa. Me levanta aqui rápido. Nossa, eu só dei 70 de dano na sniper. Onde que o menino tá? Ele não tá dentro da casa, porque o cara passou lá. Ele vai vir do morro, eu acho. Não. Não, tá no morro não. Não. Deve estar na casa verde. Não, acho que não. Cadê ele? Não sei. Pedra. Pedra lá embaixo. Procurando. Ah. Elimina. Ah. Cadê ele? Sei lá. Tudo bom, moço? Tudo bom? Bom, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão a todos. Fiquem com Deus. Até o vídeo que eu dou a gente, hein? E tchau. Peguei platina. Eu sei o que eu tô fazendo aqui. Tô gravando o vídeo pra vocês. Olha que incrível. Tiamante Royale, Hassan. Ah, ela fica possuída quando põe o papelzinho na testa. Que bagulho muito doido. Eu queria dizer que... Isso aqui parece coisa do Naruto. O Naruto não tinha um negócio que colava na testa das pessoas? As pessoas viravam zumbi? Não, elas explodiam.